Você sabia que um campista criou o Ministério da Agricultura? E esse mesmo campista fez a primeira lei de proteção aos povos indígenas. Esses foram apenas alguns dos feitos de Nilo Peçanha, que em 1910 assumiu a presidência da República. Entre painéis, objetos pessoais e documentos, o Museu Histórico de Campos apresenta um pouco do estadista maior do município de Campos dos Goitacazes. A gente já tinha a exposição de Nilo Peçanha, mas esse acervo documental nunca foi exposto em nenhuma exposição. Ele é um acervo inédito e que a gente está aqui mostrando ao público um pouquinho da história do Nilo Peçanha através desses documentos históricos. Este ano, a Semana Nacional de Museus tem o tema Educação e Pesquisa. E eu estou aqui de luvas e de máscara porque o Museu de Campos expõe o acervo documental e um dossiê sobre Nilo Peçanha. que fica à disposição do público até o dia 10 de junho. Nilo Peçanha sai aqui do interior do Morro do Coco, se projeta graças aos estudos, e foi eleito vice-presidente da República, isso em 1909. Com o Afonso Pena, que era o presidente, acaba falecendo, ele assume a presidência. Tem um choque também, a elite se choca, porque antigamente você não conhecia a fisonomia do candidato. Então, quando a elite carioca conhece o verdadeiro presidente, que era tido por muitos como negro, até Gilberto Freire chamava ele de mulato, e isso faz com que essa elite tente representar Nilo Peçanha sempre como branco, embranquecer o Nilo Peçanha. Como primeiro presidente negro, Nilo Peçanha incomodou. Algumas charges da época tentaram ridicularizar o fato de ser do interior. Mas antes mesmo de chegar ao poder, o político campista teve que lidar na vida pessoal com situações de preconceito. Ao conhecer, ao se apresentar para a família da Anitta, da Ana Belisario, ele acaba tendo um problema com a família dela, a família dela acaba deserdando a Anitta. E o mais curioso é que mesmo ele alcançando a presidência da República, ela só voltou ao seu familiar após o falecimento do Nilo Peçanha. Nem mesmo ele alcançando o cargo mais alto do nosso governo, do poder da República, a família dela aceitou o Nilo Peçanha. Então, o Nilo Peçanha com a Anitta, ele teve problemas com a família dela, e ele também tinha um problema de gênesis, de gênesis com a Anitta. Os dois tinham incompatibilidade, então eles tentaram ter filhos e todos nasceram mortos, todos foram natimortos. A Semana Nacional tem a participação de 1.088 museus e instituições culturais e educativas do país. Jogar luz sob a história de Nilo Peçanha, que já foi ministro de Relações Exteriores, e teve até a composição, em homenagem à forma nilista de fazer política, é mais que necessário. Por isso, não faltam motivos para conhecer um pouco mais dessa história. O museu está em obras, né? A gente está muito contente, a equipe do museu, pelas obras, mas a gente está conseguindo dar acesso ao público. Então, aqui na parte de baixo, no térreo, as salas estão permitidas para visita, e a sala do segundo piso, dedicada a Nilo Peçanha também.